Bom pessoal, estamos aqui no vídeo 3. No vídeo anterior, a gente ensinou como faz as plaquinhas taqueadas, certo? Bom, agora nesse vídeo aqui a gente vai estar ensinando como faz para unir essas faixinhas, essas plaquinhas. Bom, peguem o desenho na ordem, certo? Você vai colocando assim, 1, 2, 3, 4 e 5. Você coloca na ordem certa assim. Tá, fazendo aqui assim. Vocês podem ver aqui, eu coloquei na ordem, certo? A gente vai estar ensinando como faz para unir. Vou aqui para cima um pouquinho. Sempre o desenho em mão, né? Fica bem fácil aqui para vocês verem também. Mas geralmente já estaria numerado. Ali é mais fácil. Certo? Vocês podem montar no gabarito mesmo também, certo? Podem pôr dessa maneira aqui assim. Montar de lado assim, certo? Colo aqui. Pronto. Colei duas. Mais uma faixinha. Plaquinha, digo. Mesma coisa. Na barrinha. Mesma coisa. Quarta. Quarta. E a quinta. E a quinta. Pronto. Podem ver? Eu uni aqui. Essa faixa aqui. Certo? Unir o desenho. Eu uni ela. Aqui assim, para vocês estarem vendo melhor. Unir uma faixa. Certo? Aqui assim, certo? Bom, é isso pessoal. Até o próximo vídeo de como unir. A gente uniu placa por placa para formar uma faixa. Agora a gente vai ensinar como unir a faixa por faixa para formar a bandeira, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido até aqui. Qualquer dúvida se eu falar. É isso.